Uma coisa que Jesus quer é que você seja sarado, coisa que Jesus quer é que você viva bem, coisa que Jesus quer é que você se anime, seja um homem animado, uma mulher animada, uma criança animada, um adolescente animado, um jovem animado, um marido animado, uma esposa animada, uma família animada, é isso que Jesus quer para a tua vida, para a minha vida? Se aproxime dEle, se curve para Ele e diga para Ele, se queres, tu pode animar a minha vida, se queres, tu pode Jesus animar a minha vida, Jesus anima a minha vida, devolve a minha saúde, devolve a minha casa, devolve o meu emprego, devolve a minha esposa, devolve o meu marido, devolve meus filhos, Jesus se queres, bem pode Jesus, eu sei Jesus que tu pode, Aleluia, e nesta noite, Ele vai te responder, eu quero, seja limpo, eu quero, seja curado, eu quero, volta para casa alegre, eu quero, Jesus vai fazer coisas grandes acontecer na tua vida.